Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E galera, sejam todos muito bem-vindos ao Diego SQAnime E galera, eu acabei de assistir o filme do Oresuki Filme que ia ser um OVA em formato de filme Mas tinha mais de uma hora de falar filme Mas estava escrito episódio 13 e 14 Mas enfim, é filme, vamos chamar de filme que é melhor Eu terminei de assistir o filme do Oresuki E foi muito bom, foi sensacional Terminou o arco ali, daquela competição que o Joro estava Com aquele garoto, aquele bonitão lá, que gostava da pança E de um certo modo o Joro saiu vencedor Eu não estou disposto a roteirismo ou porque Era o Joro, era o Joro Por isso que ele acabou vencendo Mas antes de eu continuar aqui com o vídeo Deixa eu pedir uma coisa a vocês Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Porque eu estou trazendo conteúdo pra caramba aqui pra vocês E porque vocês também vão estar ajudando aqui o nosso trabalho Então já se inscreve, já deixa o like aí Pra estar ajudando a gente Lembrando que no dia 11 de outubro Terá o sorteio do mangá e o concurso de desenho Se você quiser estar sabendo mais sobre o concurso e o sorteio Vai na descrição aí embaixo E clica no link, onde vai estar escrito Kirito e seu harém, né? Que é o vídeo onde eu falo do sorteio E falo do concurso de desenho, tá certo? Vou deixar na descrição do vídeo também Redes sociais, Facebook, Instagram Então nos segue lá, tá certo? Então, sem mais enrolação Bora desse vídeo Galera, o filme foi muito bom E ao mesmo tempo, bastante engraçado E como eu falei, encerrou ali esse arco O arco da disputa do Joro Com aquele garoto bonitão Que se achava ali o protagonista Dizendo que o Joro é só um coadjuvante Até então eu até achava que o cara O protagonista do Joro Era um coadjuvante, né? Já que o Joro só sabia se ferrar Nem se ferrou também nesse filme Mas, de um certo modo, como eu disse Deu certo pra ele, né? Contou bastante ali da história Do melhor amigo do Joro, né? Esqueci o Sancho, né? O Sancho é o nome do melhor amigo do Joro Contou bastante, abordou bastante A história dele, né? Que quando ele era pequenininho Ele entrou num clube Aí tinha um garoto lá Que invejava bastante ele, né? Isso me deixava com bastante raiva, né? Pra que invejar o cara? Só que o cara tem habilidade Tem talento Vai ficar invejando o cara? Não! Trabalha! Trabalha duramente Pra você chegar ao nível do cara Ou até mesmo passar ele Usa ele como um Possamos dizer Como uma muralha Uma barreira Que você tem que alcançar Eu faria isso, né? Mas ele não Prefiro eu É ficar com ciúme, né? Esse melhor amigo dele Até roubou o negócio dele lá E ele acabou descobrindo, né? Que ele tinha roubado E foi por isso, né? Que ele acabou se tornando Daquele jeito, né? Escondendo a verdadeira Personalidade dele, né? Já que o Sancho também tinha Duas personalidades Nós podemos ver isso ali Nos primeiros episódios, né? Da primeira temporada E ele vendo, né? Que o Joro também tinha Essas duas personalidades dele, né? Aquela personalidade dele Toda maléfica, né? Toda diabólica Ele acabou gostando do Joro E por isso que acabou se tornando Amigo do Jorão, né? Aí mostrou também Uma coisa que eu achei bem bacana E que eu vou falar isso também Mais pro final A menina, né? Que gostava do Joro, né? A menina que gostava do Joro Mas o melhor amigo do Joro Era apaixonado por essa menina Aí rolou toda aquela cena do banco ali Super nostálgica, né? Que foi muito bom Onde a menina A cena do banco Chama ali o melhor amigo do Joro Enrola o cabelo Bate no banco e tal E acaba se confessando Mas dizendo que gosta Do Joro, né? Outra coisa que eu gostei bastante também É que todas as meninas ali A Cosmo Aquela... Eu esqueci o nome Daquela repórter A... A Rimawari Todas elas ali Se confessaram pro Joro, né? Dizeram Dizendo que amava ele Que queria namorar com ele Pra ele acabar dando a resposta pra elas No dia, né? No dia do torneio ali, né? No campeonato de beisebol, né? Onde iria ocorrer a disputa do Joro Elas acabaram falando pra ele que ama ele E pra ele dar uma resposta pra elas, né? Com quem que ele queria ficar Aí então chegou esse grande dia, né? O grande dia do jogo, né? O Joro tentou de todo jeito Fugir, né? Possamos dizer assim Fugir da competição, né? Já que ele estava na desvantagem Era 3x0, mano Ele iria perder Tava na cara Que ele iria perder Ele tentou fugir, né? Mas... Ao mesmo tempo que ele tava fugindo ali Ele começou a ajudar Umas pessoas aleatórias Umas meninas, né? E acabou pedindo Pra essas meninas, né? Levarem aquelas presilhazinhas Pra ele, né? Que ao mesmo tempo foi quebrar regra E ao mesmo tempo não foi quebrar regra Já que não existia uma regra, né? Onde outras meninas de fora Poderiam participar dessa competição, né? O cara... O cara é muito malandro, velho O cara é muito malandro Pediu meninas de fora, velho Isso quase deu certo, né? Quase deu certo, né? Esse garoto acabou chamando o Joro, né? Pra ter uma conversa particular, né? E acabou mostrando a verdadeira face Eu sabia que ele não era Aquele garotinho todo bonzinho Todo jeitãozinho Que só queria namorar a menina Não O cara era um psicopata Um verdadeiro demônio, né? Porque acabou ali Acrescentando, né? Uma nova regra Aonde o perdedor teria que se afastar Da pança e de todos os amigos Uma regra super absurda, né? Se eu tivesse perdido Se eu fosse o Joro e tivesse perdido Eu não me afastava, velho Ah, sai fora Por causa de uma brincadeirazinha Eu vou me afastar dos meus amigos Até parece, né? Eu não faria isso, né? Mas como ali é anime E eles levam tudo a sério Mas muito, muito a sério mesmo Teria, né? Que se afastar, né? Então acabam chegando as outras meninas ali As outras meninas acabam chegando Pra poder entregar a presilha, né? E o Joro ainda está na desvantagem Já que ele estava 3x0 Ele estava perdendo de 3x0, né? Então quando aquelas duas meninas que gostavam daquele garoto Iria entregar a presilha pra ele As outras meninas acabaram ali Entrando na frente Convencendo elas, né? Falando Ou melhor, abrindo os olhos dela, né? Porque se elas entregassem a presilha Ele ia estar ajudando a pança A ficar com esse garoto E elas precisavam tirar aquilo Que elas estavam carregando Botar aquele sentimento pra fora Elas acabam botando o sentimento pra fora Aí a gente falou Pô, bacana, né? Agora o Joro vai ganhar duas presilhas Que nada! Uma delas entrega pro Joro E a outra ainda entrega pra esse garoto Até aí o Joro iria perder, né? Mas como o Joro é esperto pra caramba Todas aquelas meninas que ele ajudou Naquele momento que ele ficou correndo ali Tentando fugir do desafio Ele acabou pedindo pra essas meninas Levarem uma presilha pra ele Mano, foi demais! Porque eu falei Pronto, o Joro ganhou, né? Todas as meninas levando presilha ali pra ele Se não me engano ele estava 10x4, né? Já que o garoto tinha 4x4 E o Joro recebeu as presilhas das meninas E ele estava com 10x4, né? Eu falei Pronto, o cara esperto pra caramba ganhou Mas aí vem a primeira revira volta, né? Já que esse garoto fez a mesma coisa Pediu pra todas as meninas, né? Do colégio dele Já que elas estavam com todos os uniformes iguais Provavelmente era do colégio dele, né? Dar uma presilha pra ele Mano, o cara trouxe 94 meninas Ele tinha 4 presilhazinhas E ele conseguiu mais 94 Ele ficou com 98 Eu falei Pronto, o Joro vai perder E provavelmente vai desenrolar outra coisa mais pra frente Ou numa segunda temporada e tal Porque não tinha como vencer, mano Não dava Era 98 a 10 Não tinha como Então eu queria até perguntar E aí, tem mais meninas pra vir aí? Não, não tem, né? E realmente não tem Tanto que o Joro acabou assumindo a derrota dele Não tinha o que fazer Mas aí quem chega? O herói do Joro, né? O melhor amigo dele Acaba chegando ali com todas as meninas da torcida Mano, tinha menina pra caramba na torcida Ele trouxe todas, mas todas as meninas da torcida, né? Que tava torcendo pra ele no jogo E o Joro conseguiu, né? Alcançar ele ficando com 98 presilhas, né? Sendo que tinha da pança ainda pra ser entregue E também tinha do vencedor ali do torneio Se não me engano, eram as duas escolas que estavam se enfrentando, né? Aquela partida de beisebol, né? Quem ganhasse ia receber, né? A escola que ganhasse o melhor ia receber uma presilha E quem venceu, quem venceu? O colégio do Joro, né? O melhor amigo dele acaba chegando, né? E contando ali o que aconteceu, né? Acaba mostrando pra gente como que eles venceram Uma vitória bastante heróica, né? E aí o Joro ficou com 99 Eu falei, pronto Como o anime sempre pega a gente de calça riada, né? Sempre gosta de dar uma reviravolta Provavelmente a Pan se vai dar a presilha dela pra ele Pra esse garoto, já que ela não é do mal e tal Pra poder equilibrar, pra poder empatar, né? E ninguém sair vencedor, né? Onde esse garoto não precisaria passar por essa punição E ele poderia ainda continuar falando com a Pan se A Pan se até chega perto dele e fala Pronto, a Pan se vai entregar, né? Pelo discursozinho que o Joro fez ali, né? E pelo que a Pan se deu a entender Ela iria entregar, né? A presilha pra ele Mas não! Ela acaba entregando pro Joro E o Zorão consegue vencer Com duas presilhas de diferença, né? Já que ele ficou com 100 E esse garoto acabou ficando com 98 O moleque entra em desespero ali, né? E o Joro começa a comemorar, né? E, sério, foi um alívio pra minha alma O Joro ali comemorando o feliz e tal E ele ter vencido, né? Já que ele se deu mal em todos os momentos Ali do anime, né? Nos 12 episódios que teve ali O Joro só se deu mal E no final do episódio 12 Ele se deu mais mal ainda Já que ele começou a disputa, né? Com 3x0 E ele achava, né? Que iria começar a disputa vencendo de 3x0, né? E o Joro acaba vencendo O moleque entra em desespero As meninas acabam levando ele embora ali Então chega o momento, né? Que o Joro tem que cumprir, né? O último desafio, né? A escolha dele Aonde ele escolher, né? Quem seria a namorada dele, né? Já que todos ali Acabaram se confessando pra ele Aquela tal de Sasaki Acaba chegando também Eu não sabia de nada a história Mas já entrou no meio ali, né? Já que ela gosta também do Joro E o Joro acaba se confessando, né? Pra quem? Pra Pansy, né galera? Por quê? Porque a Pansy é mais bonita É a heroína principal e tal Acaba falando que ama ela Que quer ser namorada dela e tal Só que aí acontece a grande reviravolta do anime, né? Desse filme Aonde o Joro acaba se confessando Pra todas as outras meninas, né? Pedindo pra namorar com elas Em cada dia, na semana Uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta E chega na Sasaki e fala Ó, tem uma vaguinha Uma vaguinha aberta aí pra sexta-feira Ele quer ser minha namorada de sexta-feira, não? As meninas ficam a pau da vida com ele aí E chamam ele de lixo, não sei o que e tal Mas a gente acaba entendendo mais pra frente, né? O que aconteceu Ele fez isso por quê? Porque se ele aceitasse namorar com a Pansy Ele gostava da Pansy A gente pode ver isso Se ele aceitasse namorar com a Pansy O que que iria acontecer? Meio que ia causar uma discórdia Entre as meninas ali, né? Já que as outras meninas gostavam dele Então ia ficar aquele clima bem chato e tal Na biblioteca, ele namorando com elas Outras meninas gostando dele também Então ia ficar um clima bem chato Então por isso que ele fez isso, né? Pra meio que se tornar o vilão da história ali, né? Já que pedindo pra namorar com todas elas, né? E se desse certo Eu acho que ele iria realizar o sonho do Arém, né? Já que desde o começo Ele tinha o sonho do Arém ali, né? As meninas acabam indo embora E ele vai lá, né? Comprar todos os espetinhos daquela menina, né? Que foi a menina que eu mais gosto dela Porque a menina era um anjo Me ajudou ele pra caramba, né? Comprou todos os espetinhos Foi ver o amigo dele Um amigo dele chorando ainda ali De felicidade Porque tinha vencido E essa menina aí apareceu Essa menina aí mesmo Que vocês estão vendo Ela, se não me engano Ela é aquela menina Que se confessou pro amigo dele Dizendo que gostava do Jouro Eu tenho quase certeza que é ela Porque não mostrou a cara dela Mas aí Dá pra Pela silhueta Dá pra meio que perceber Que é ela Então provavelmente Isso deve ser um easter egg Pra uma próxima temporada Se tiver, né? Espero que tenha Espero que tenha sim Uma próxima temporada Então eu tenho quase certeza Que é ela E foi um easter eggzinho Que eles acabaram colocando Então ele e o amigo vão ali Começam a chorar Dizendo que um é o melhor amigo do outro E comendo ali, né? Os espetinhos As meninas estão Observando eles ali, né? Naquela maior comemoração Dos dois e tal Depois disso o Jouro acaba indo pra cá Passando mal de tanto comendo Ele acaba encontrando a Pan No meio do caminho E ela acaba agradecendo a ele Porque ele cumpriu, né? A primeira promessa que ele fez Pra ela, né? Que é onde manter o clube reunido Então foi aí, né? Que a gente acaba entendendo Que ele fez tudo isso Porque ele não queria discórdia, né? Ele se confessou pra todas as outras meninas Porque ele não queria A discórdia, né? Queria que o clube ficasse reunido E foi muito bom, né? Isso, a Pan se ter percebido Isso também, né? Porque senão ia ficar aquele clima chá E ele acaba indo com ela ali, né? Disse que tinha que comprar alguma coisa No mercadinho, né? Que compro retramente Era mentira, né? Já que ele tava cheio Ele falou que ia comprar a janta Mas ele já tava abarrotado De tanto comer espetinho de frango, né? Só foi pra ficar com ela só, né? Ela foi lá Agarrou ele pelo braço Dá pra ver, né? Que eles tão bem juntinhos E ele acaba mentindo Dizendo que a lua Estava bonita Só que Estava tudo coberto de nuvem Então não tinha quase lua nenhuma A não ser a luzinha dela Mais uma mentira Do Jorão E esse filme termina desse jeito, né? Eu gostaria muito Que tivesse uma segunda temporada Pelo jeito que terminou, né? Pelo jeito que se encerrou Se não tivesse Eu até aceitaria, né? Porque se tiver uma segunda temporada Que com certeza deve ter, né? Eu acho, né? Mas no mangá, né? Da continuidade Por mais que o mangá Tá bastante diferente, né? Dos acontecimentos Do anime Se tivesse uma segunda temporada Eu não sei se teria Mais aquele negócio De o Jorão Ter que escolher uma delas Já que ele escolheu todas ali Possamos dizer assim Pra manter o clube reunido E se ele escolhesse só uma? Eu acho que não valeria de nada Isso que aconteceu, né? Do que aconteceu nesse filme Por mim Se tivesse uma segunda temporada Seria muito bom Gostaria muito Gostaria muito mesmo De ver uma segunda temporada, né? Eu acho que vai ter Pelo sucesso que fez, né? O anime Mas se não tivesse Eu me contentaria, né? Pelo jeito que terminou esse filme Possamos dizer que deu um finalzinho ali, né? Não É meio em aberto Mas Deu um final ali Aceitável, né? Então se não tivesse Uma segunda temporada Do jeito que terminou Terminou Mas vamos torcer aí Pra que tenha assim Uma segunda temporada Mas então o vídeo É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça Deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto Meus queridos otakos amados Fui!